certo vamos lá então galerinha vamos continuar aqui por enquanto não falou nada que acabou algo assim do tipo aí a gente ainda está subindo nossos estruturistas estão morrendo é o último dia só que a gente colocou foi o nosso dilofossauros né o sal estão ok estou pedindo mais floresta vamos botar um pouquinho mais de floresta para eles é isso espaço aberto aumentou só um pouquinho da dessa porcentagem de água para não perder tanto 10% de água ok 10% de água já está no lucro já é não vai mudar esse mês ok certo está saindo fora outro está sendo cuidado né porque brigaram provavelmente a gente agora consegue ter uma busca melhor agora certo vamos ver que eu preciso agora colocar o que é uma uma instalação zinho aqui básica de poder ver eu tenho que ir aqui né mas aqui não é nem aquela coisa que dá muita grana aquela coisa que dá muita grana ela tá aqui ó o observatório precisão do observatório aquático é isso aqui a gente vai ter que fazer ele agora ele custa uns três mil e pouco mas precisamos de quatro funcionários desses quatro estão ocupados fazendo já o cuidado da de lofossauro né então consigo meu cara tá assim mal intenção 427 a bem alta no salto não sabe mas tipo aquele tempo médio de que tipo de querer bater 5 estrelas eu acho que quase porque porque foi por causa de alguns tipos de dinossauro que a gente não consigo trazer né mas várias demanda né vários problemas que tinha essas coisas todas aqui nós consegue trazer um vários dinossauro diferente né os aquáticos diferente canívoros também eu acho que eu vou trazer uns cabelos legais aqui para bater para poder bater rapidão já não sei que estrela provavelmente eu posso trazer até 11 de um um desses voadores e é posso trazer até um desses aqui diferente e tapejar esses as coisas todas genoma eu acho que é isso cara então quer dizer que é só continuar o tempo médio naquele aquele tempo todo a gente não precisa trazer todos esses aqui de uma vez eu acho batendo cinco estrelas já tá ótimo é então isso aqui ainda para trazer certo beleza então vamos lá então continuar estamos três três estrelas e meia quase quase indo para quatro beleza vamos então aqui já coloquei na velocidade máxima para poder ir a mais bem rapidão para a gente poder extrair o observatório o velho se raptor acho que tá ok né o espaço está pequeno aquela coisa toda então não vai ter quatro por cento de conforto e as vezes os ratos são bem exigentes e beleza o dia Lofossauro está pronto vamos clicar no transporte jogo de Lofossauro aqui de volta e não lá para terminar no dia Lofossauro vem aqui na parte desse mas eu precisamos de 16 de engrenagem para isso precisamos de mais um que é o treinamento cara quer dizer que a gente vai ter que treinar nosso funcionário na parte da engrenagem a engrenagem são esses caras aqui ó vamos ver se já está desbloqueado precisamos de quatro melhoria de extração isso aqui é melhoria não sei o que melhoria de tratamento de ferimentos cara eu posso trazer tudo isso aqui de tratamento eu acho melhoria de eficiência e aqui precisamos de 16 de engrenagem ou 18? 18 de engrenagem é tudo precisa de engrenagem aqui desses caras deixa eu ver aqui contra defesa tá certo isso aqui é o que 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 é o do combustível né abastecimento automático melhoração de expedição certo melhoria de custo melhoria de eficiência precisamos desse daqui hum... certo ciências a gente não pode chamar mais tem que colocar mais uma base dessa de operação aqui ó centro de funcionário transporte em andamento vamos colocar mais um aqui ó centro de funcionário vamos contratar mais um que tenha uma engrenagem bem alta todos esses strutmium a gente vamos tirar todos eles porque... opa a gente está perdendo a pequena manada de strutmium mas porém já temos as novas aqui já na sua seraptopos temos três então está ok ainda vamos trazer dinossauros diferentes aqui agora alerta de tempestade essa alerta de tempestade que é chata hein mano muito chato agora vai ficar vindo toda hora agora né cara vamos trazer voadores então vamos trazer voadores vamos colocar voadores nesse parque para ver o que vai acontecer dimorfodonte vamos trazer o dimorfodonte não tá pesquisa motivação extraição não só tem isso aqui vamos aqui a motivação é isso aqui beleza vamos lá começou já aquela partifaria de neve né a nevasca assim que o momento estava juntando dinheiro bom vai começar a cair o rendimento por causa da nevasca eu não vou fechar o parque eu acho que não tem necessidade para isso eu vou deixar assim mesmo por enquanto por essas ausente conforto para começar a atacar né lógico cara eu acho que vou atrás de cercado mano provavelmente eles podem atacar né e tudo mais ainda bem que já temos de um guarda já para poder dar essa cobertura né então tranquilo é todo o fogo de observatório está tudo reduzido né exibição é por causa da neve você não consegue ver nada de dinossauro vamos ver aqui o carro foi destruído comprar um novo carro o plano do carro comprado estão batendo no cercado alguma coisa do seu coelhos basta nevasca monstro velho vai acabar não acaba aí fazendo por favor por favor vamos lá vamos lá tranquilizar o bicho nevasca acaba aí bora vai acabar a nevasca hein vai voltar ao normal agora agora que eu vi que saiu da velocidade máxima aquela vai cedo cedo certo joga aqui para essa instalação motivação vamos fazer a busca de novo do dilofodonte né cadê preciosauros preciosauros não dilofodonte de novo esse aqui já vem para cá nossa 640 venha é que a gente precisa vamos lá vamos pegar nosso dilofodonte não pode mais extraição mais rápida ok tudo certinho pelo que antes ainda estamos cuidando bem estamos cuidando bem ok acho que vou atrever um cercadinho melhor já hein motivação novos contratos estão disponível eu sei eu tenho que alcançar quatro e meio na parte da estrela então eu colocando esses voadores acho que vai dar certo cara vamos ver então aqui ó parte dos voadores vamos desbloquear aqui precisamos de três funcionários esperar eles voltarem então do ramo deles estou vendo que a extraição já foi rapidão já hein vamos voltar só um só por enquanto porque todo mundo sabe como que é né a gente quer bater a missão essa missão que a gente vai bater agora é na parte de atratividade então quer dizer trazer mais dinossauros certo de pessoa a gente conseguiu bater mas por então em 39% então tem avaliação de transporte a gente tem que melhorar muito isso então o que eu vou fazer eu tentar melhorar bastante agora essa parte do transporte e falando de transporte eu tenho que jogar o transporte para cá ó deixa eu ver se a gente consegue colocar ele aqui ó consegue colocar ele aqui ó só que aí eu vou ter que mudar essa instalação de comida e que as pessoas desse daqui certo e falar as pessoas desse eu vou ter que botar uma uma rua aqui uma rua bem retinha né opa vamos ver se vai opa vai mexe vai ficar azul eu volto de novo isso ah não vai ficar por causa disso aqui ó e esse aqui é de comida volta volta certo aconteceu um aqui e tá acontecendo aqui mais ferimento ferimento os bichos estão com ferimento tá mas tem que chamar ah tem que chamar uma unidade né cadê o outro helicóptero bolso 2 vamos ter que tranquilizar também cadê motivação vamos botar motivação isso aqui já pode transportar de volta beleza né temos só um bionics ainda vamos arrumar essa rua aqui transportando espécime certo vamos botar uma parte de comida pequena isso certinho vamos tirar essa rua aqui que não precisa mais né transporte realizado vamos lá pegar o outro joga aqui na outra subestação beleza certo funcionários descansar deixa bem descansado chamar mais um novo recruta logística está com 4 nossa logística com 7 cara eu vou ser ousado vou ter essa logística com 7 eu sei que vai dar muita manutenção vai mas é o risco né a gente tem que fazer né uma substração de energia que está precisando aqui agora nós termina ela confirmando a entrega do espécime opa 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 calma 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 tá tudo errado calma tem que ser mais pouco pra cá então vai ficar no meio do coisa vai mais foi foi? foi né? tá terminando de construir beleza o espécime o espécime morreu mais um anotada a ordem de retirada de espécime certo o tratamento já foi? foi o tratamento beleza volto o espécime pra cá e aqui também já volto o espécime pra cá é vamos lá aqui na parte dos fósseis né beleza mais venda esse lote deu bom esse lote hein mais venda extraição mais rápida temos um belo descanso dos de uma maioria dos funcionários vamos descansar mais gente pra gente poder ter rendimento no parque né beleza beleza ele tá sendo mais a atração final né assim fodona né porque a gente tá tendo esse tipo de instalação né a gente vai ter que mudar ela vamos colocar aquela outra cara a outra vai ser eu acho que essencial já pra ele eu tiro essa daqui ou provavelmente posso até deixar mas vamos ver como vai ficar tá o dinofodonte está pronto vamos ver se posso já fazer a pesquisa antes tendo dois já descansando a parte do cercado cadê? nem sei que não cadê você? cadê? pra cá de novo vamos aqui isso ah é na parte dos ovos tava esquecendo tá esse aqui é o aviário então tá vamos lá então o aviário né vamos montar nosso aviário aqui precisamos de 4,9 né 4,9 tem que pegar tem que pegar com alguém com esses negócios aqui ó do maisinho isso então é só deixar agora fazer rapidão tá com 3 estrelas e quase a gente fica perdendo pra 4 estrelas né a missão secundária que eu coloquei é pra 4 estrelas e meias então mano a gente fazendo esse aviário vai dar um lucro maior agora provavelmente os aviários vou deixar eles aqui ó desse lado aqui ó como já terminou né vamos fazer um aviário legal bacana não muito grande também porque né, não tem necessidade de ser grandão a gente não vai colocar todas as espécies é só pra bater a a missão mesmo geralmente a gente vai colocar 2 ou 1 só máximo uns 2 né, pra ver fazem em linha reta aqui ó este animal está coberto de lacerações nenhuma parece ser fatal na verdade elas eram comuns na sua época as cicatrizes da sobrevivência mas os tempos são outros e vamos monitorar a situação isso vai monitorando aí fazendo pra nós beleza aqui opa volta centro de energia importante rua importante beleza, show de bola né nosso primeiro bichinho aviário aqui ó aqui ó vou deixar tudo aqui aqui beleza todos já estão já com com seu guarda vida curta não você é louco não pode ter essa vida curta não aqui é vida máxima parceira modificado vai ser 100 cada 100 mais rápida é motivação então eu queria trazer a cobertura só que eu não consigo trazer essa cobertura do aviário aviário não da observatório de aquático tô trazendo um dia no solo novo pra gente ter uma renda legal 6 cara já solta 6 vai os 6 de uma vez e com a incubação mais barata e com a incubação mais rápida vamos gastar menos na parte da incubação parte aqui dentro vai ser um riozão né claro né vai ter que ser um rio pra eles terminar isso aqui tá bom de rio acho que esse rio já tá ótimo agora vamos ver a o conforto deles né esse carinha vem pra cá é motivação de novo você tá acabando com a gasosa vai completar aqui não vamos voltar pra lá de novo tá antes de botar eles deixa eu já colocar um esse carinha aqui ó já tem que pôr ele já 16 3 mil é se não foi do aquático vai do aviário cara se não eu perco grana vai esse aqui de 3 mil do aviário é mais fácil mesmo vou deixar e vou nem soltar o bicho ainda porque eu preciso de gente gente pra lá vamos ver como ficou a parte agora deixa eu ver 134 por lucro é foi para 100% ótimo agora vamos ter que arrumar arrumar o abrigo e o banheiro né o banheiro tá tá bem desconfortável vamos arrumar isso vai ser agora esperar ele terminar ali quando a gente vai arrumando isso aqui ó banheiro banheiro aqui claro né lógico acho que o banheiro já fica não o banheiro tem que ficar aqui mesmo vou colocar uma outra uma subestação aqui de energia vamos lá outra parte do banheiro tá precisando vamos ver eu acho que é só lá né cara que tava vermelhão né e tudo aqui pode tá vermelho agora pode ficar vermelho ou não mas parte do banheiro eu acho que foi ok certo agora precisamos do que lá mesmo que era o que era de abrigo era abrigo né isso era abrigo 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 aqui tá pedindo mesmo essencial vamos botar o abrigo mais próximo pra cá tem outro tipo de abrigo tá pedindo aqui tem esse carinha aqui mas pra conseguir colocar ele aqui cara eu tenho que fazer uma mudança muito radical mas eu não consigo ver esses negócios morrendo direto não mano é dinofalo morrendo direto cara toda hora a briga não vai dar pra pôr aqui é o estúdio mesmo né agora foi o nasus vou ter que fazer mais um desses cadê os nasus nasus touro saura aqui ó nasus vamo lá 100 vezes mais rápida vai fazendo aí tamo aqui um minuzão de volta observatório como assim tá na água o espécime foi retirado você tá ótimo tá ótimo né certo foi foi né vamos soltar liberando nossos 6 voadores voadores répteos voadores vamo lá uma boca cheia de dentes já é assustador o suficiente não mas o dimorfodonte ainda faz questão de ostentar dois tipos diferentes de dentes em suas mandíbulas e voa ou melhor plana isso o nosso o nosso o nosso dimorfodonte beleza eu coloquei a parte da areia pra eles que eles gostam bastante de areia né vamo colocar vamo colocar vamo colocar um pouquinho de vegetação se não vai ficar muito estranho né aqui ó vamo botar só um pouquinho de vegetação diminuir o raio vamo colocar esses negócios de árvores grande que vegane isso pronto pronto agora ficou perfeito cara vamo lá outro dinossauro morto estrange o mimo selecionar os ovos vamos대par Ring vamo colocar um tempo de vida bastante este aqui ótimo vamo mais dois só não precisa colocar tudo isto aqui não equivalência é mais barata Estruti mesmo, estamos com 6 Estruti Eu vou adicionar mais então Sênteses mais barata Vai terminar rapidinho a sínteses Certo, terminou a sínteses Selecionar os ovos não precisa ser Ah, vai todos, vai todos Vamos botar todos aqui, motivação Pronto Estamos perdendo muito dinossauro de 6 Estruti mesmo e tudo mais, né, então Nondossauro, Nondossauro, não sei porque está sendo sedado Eu acho que deve estar batendo um carro Está indo para quase 4 estrelas Está aumentando bem Esse aqui já libera, já Beleza, certo, foi liberado Vamos ver nossa parte dessa Voadores Sem uma espécie que gosta Ele gosta de todos então De Mofodonte Vamos consultar Tá, de Mofodonte fala que gosta de todos Então vamos escolher um outro voador aqui Um voador diferentão aqui que a gente não Teve ainda, eu acho Mas porém para ter eles Vou ter que desbloquear, né Já, voadores Apresentão? Apresentão, né Bora Cadê a motivação? Cadê a pesquisa mais rápida? Aqui, a pesquisa mais rápida É que a pesquisa mais rápida Não tem aqui, né Aí complica tudo Mas isso aqui Vamos fazer uma busca de fossings Vamos pegar isso daqui Só para fazer a busca Pronto Vamos deixar agora Buscar aí tudo Agora, cadê? Opa, aqui Já, já Libera já Ainda bem que morreu mais um A gente já está trazendo outro Então está de boa Anotada a ordem de retirada Isso, certo É, os dinos agora Vai morrer tudo, né Todos os nossos dinos antigos Então vai morrer tudo Então Vou ter que tentar trazer O máximo possível deles Agora Avaliação do parque Visita Estão 93 Abrido está 89 Por causa daquele lá Daquele que está vermelho ainda É aqui, ó Vamos tirar aqui rapidão Quero ver como vai ficar aqui Normalmente no ar Dá para fazer Da ponta que está pegando ali O espécie está no ar Ah, cadê? Tem mina aqui? Isso, pronto Vai mais rápido Isso Beleza, agora vamos ver se vai pedir banheiro Claro que vai pedir banheiro, né? O banheiro é pequenininho Pude aceitar aqui de boa Dá para pôr aqui? Dá, dá para pôr aqui, hein? Já põe um banheiro ali, então O abrigo está aqui, certo? É, raiva? O bichinho está com raiva? É, tira uma foto O dinossauro infectado com raiva Mas o bichinho está na água, mano É, vamos tentar bater aqui Uma fotinha para ver, né? A gente consegue trazer ele para cá? O carro? O que aconteceu? O carro? Ah, está ali Cadê? Cadê ele com raiva? Ah, que raiva? Vamos pegar o carro aqui Ah, está vendo já Ah, não, mas essa é a unidade O espécime não pôde ser alcançado Eu encontro um destino de rota Mas eu coloquei a unidade aqui Ah, está lá em cima a unidade Será que eu consigo ver com esse carro aqui? Vamos lá, bora Vamos ver como vai ser essa missão aqui Vamos pegar Vamos cortar uns caminhos aqui Não vou entrar por aqui, não Vou ter que descer Vai Cuidado aí, pessoal Estou passando O carro está meio louco Olha o carro se jogando, mano Opa É cheio de montanhinha, né, mano? E é claro também Que tem uma nova DLC, né Que vai vir aí dia 14 de junho, né Vai vir uma nova DLC Essa aí é obrigada Eu sou obrigado a comprar ela Teve uma gameplay e tudo mais É o que eu já vi, eu percebi Não vai dar pra bater essa foto Consegui? É, porque a foto ali não pareceu nada de peixe, né Mas tá bom, né Pronto Nosso peixinho Acosta está com raiva Você acredita nisso? Ai, ai Vamos lá Fosse de novo Venda Tá Bora Não dá pra trazer mais que isso Distraição mais rápida Vamos lá na parte dos voadores de novo Que a gente precisa mais de voadores Vamos ver esse carinha aqui Certo Motivação, né Vamos trazer esse último voadores Aí eu tento trazer o máximo possível Até chegar na beira dos 5 estrelas Aí eu trago esse vídeo de volta Não tem mais nada do que mostrar, né Não tem mais missão O objetivo é chegar a 5 A campanha A campanha A missão De desafio do Canadá Da Alemanha Já está liberada Assim que eu terminar 5 estrelas Porque eu sou obrigatório Terminar 5 estrelas Que é muito louco Terminar esses jogos aqui Com 5 estrelas Termina Sai fora Pronto A equipe está indo Tá, a equipe está indo Essa parte de vacina Como está a minha parte de vacina? Tem Ah, tem essa aqui Já é a Tuberculose Passei imune Isso é ótimo Vamos pagar Vamos pagar bem cara Cara, e a renda do dinheiro está subindo, cara 157 Deve ter mudado Deixa eu ver aqui Ah, mudou 98, 96, cara Ha, ha Oxi, tá Filé agora Não está perfeita as condições Mas está filé, mano Agora vai Agora só tem que atrever mais dinossauro Só isso agora É, claro Se eu atrever mais Vou ter que melhorar mais A parte dos visitantes Mas está bom, né? Fizemos umas rotas legais E tudo É, vocês gostam de quem mesmo? É, não dos Aquilosaurídeos Nem dos Aquilosaurídeos Vocês são de uma raça diferente, irmão Saropóide Androsaurídeos Cadê? Cuidou dele não? Do nosso Aquático? Recebeu? Aí, recebeu Cara, então É isso que está no nosso Policula do nosso Parque Tuberculose Está pegando o nosso voador Ah, tem que aumentar a velocidade, né? O Clark vai ficar nessa lerdeza toda Voadores ainda está ok Não acho que não estou batendo em nada Está tranquilo Tuberculose já foi terminada A extração vai terminar agora Só precisamos só dessa parte da busca Que é dois minutos, cara Dois minutos ainda Não, eu não vou trocar A confiança é parte fundamental do trabalho E eu acredito que você assumirá este novo objetivo E irá até o fim Não, deixa eu terminar minhas quatro estrelas bacanas Vai terminar rapidinho, cara Calma Quatro estrelas e meia O que eu posso deixar junto com o Mutaburassauri e Bracalçauro Bracalçauro, eu só preciso trazer mais alguma coisa com o Saropods Ele não gosta de outro tipo de Saropods Então esquece esse detalhe Mas eu posso trazer outros tipos de espécie Posso jogar aqui Tipo o Polacanto Verdade, o Polacanto Esse aqui também é semir a todos Ok Vamos lá Vamos trazer o Polacanto O Polacanto eu acho que já está Cadê o Polacanto? Polacanto Aqui, olha Polacanto Polacanto já está ok Ok, ok Certo Tempo de vida Vamos trazer o Polacanto Cadê? 100 vezes mais rápida Domínio de logística Descansa Descansa se fazendo um favor Porque se não Vamos botar tudo para descansar já logo Próxima meta agora é trazer o Polacanto Ou algo assim do tipo, né? Afeta todos os terrenos se for um alfa Necessidade ambiental Tá Vamos trazer um Para ver o que acontece Certo A alta está no vermelho Já já descansa Beleza Vamos terminar então com o Polacanto Com o voador então Não vai ter como eu terminar agora Vende Beleza Motivação Botando todos para trabalhar de uma vez, hein? Isso é ótimo, cara Então, tá Vou trazer esse voador Vou jogar ele para lá Naquele cercado Do aviário Cara, eu acho que é isso Vai mantendo agora Ixi, eu vou até parar Porque, mano Tempestade é chato demais, velho Mas é isso, galerinha Deixa eu fechar aqui, ó Vai ficar na neve então Vou ficar aqui com vocês Aqui, ó Isso Descansando aqui, ó Aqui, ó Aquela fotinha Aqui, ó Então é isso, galerinha Um forte abraço a todos Fica aí Próxima continuação Que eu vou fazer Já quase beirando Na 5 estrelas Então vai ser Essencial, tá? Beleza? O próximo vídeo já Para a gente poder ir Para o próximo O do próximo do próximo Para a gente ir para a Alemanha Fazer uma campanha Da Alemanha No modo desafio também Vamos colocar no nível difícil também, né? Já que aí Já bloqueia tudo de uma vez Então forte abraço a todos E deixe seu like Se inscreve no canal Fui!